Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Gautomecânica de Sinop no Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, Bastidores da Águia 4x4, seu canal de caminhonetes do Youtube e se eu não falei antes, vou falar agora, Águia Automecânica 4x4, pois somos uma empresa com 19 anos de tradição aqui em Sinop no Mato Grosso cuidando da manutenção das brutas do nosso Brasil varonil e sabe o que eu estou percebendo? Nesses últimos dias não está dando Hilux vocês perceberam? S10, Ranger, Triton, apareceu de tudo, Hilux faz tempo que não parece cadê a galera? Cadê a turma dos caminhonetes que não fala nada agora? é o princípio da unha suja, sabe qual que é o princípio da unha suja? isso eu aprendi com o sargento do quartel ele falou, se a unha estiver limpa e cortada ninguém, ninguém a elogia ninguém repara agora se você estiver com a unha toda suja, grande toda cheia de terra, todo mundo fica olhando olha a unha dele, olha a unha dele entendeu? Então é assim que funciona quando tem aquilo que você quer, você nem percebe, entendeu? então é isso aí, olha aí S10 hoje é dia da S10 aqui, tem uma S10 aqui uma ali, está terminando o serviço com o menino chinês do comando do ataque olha ele, moçada, filho de dona Salete está aqui, olha vamos fazer o que, Netão? vamos fazer troca da correia dentada, moçada dessa S10 aqui incrivelmente branca, cabine simples de trabalho troca da correia dentada, certo? eu quero mostrar para vocês aqui o antes e o depois olha como a caminhonete chegou foi lavada, o cliente lavou e trouxe não trouxe no dia que lavou, né? acho que lavou antes de ontem eu não me lembrei, ele lavou, foi na fazenda e voltou tanto que ela está, para os padrões, se não pensa ela está limpa, né? eu acho massa o Zé da Vene, fica brabo ô Zé da Vene, fica brabo, não muito bem a caminhonete está aqui, moçada chegou nesse estado que vocês estão vendo aqui, esse motor certo? a gente não vai lavar o motor dela, moçada a gente vai higienizar aquilo que a gente vai tirar fora por exemplo, essa caminhonete tem que limpar o radiador tem que trocar a correia motriz e o cliente falou, já troca a correia dentada algumas pessoas falam que essa correia dentada é para 200, 180, 240 mil no manual, enfim só que vocês acham realmente que nesse uso que eu estou mostrando para vocês aqui esse uso sinopense, soviético, desumano, militar você acha que essa correia vai aguentar 240 mil? e essa caminhonete aqui faz parte de uma frota que a gente dá manutenção se arrebentar uma correia dentada o dono vai me ligar e eu vou falar assim que o Zé Frisinho da internet falou que com 240 mil aguentava a correia, não precisava trocar aí eu vou ligar para o Zé Frisinho e falar assim Zé Frisinho, você disse Zé Frisinho que S10 troca com 240 mil só que com 120 arrebentou Zé Frisinho você pode mandar o dinheiro do orçamento aí para mim? tem que trocar o cabeçote ficou 35 mil reais, você paga? não sei entendeu gente? entendeu? saiba o seguinte existe o protocolo da fábrica existe o protocolo sazonal é como o óleo do diferencial dianteiro dessa caminhonete aí é para trocar com 50 mil se trocar com 50, estoura aí entra água dentro e aí Zé Frisinho? me explica Zé Frisinho ou talvez no manual vai ter escrito nem precisa trocar óleo desse diferencial aí então moçada cada região tem as suas particularidades aqui em Sinop é muito ácido aqui é muita acidez na terra então tem que ser trocado nós vamos tirar já assim que desmontar lá essa caminhonete a gente vai ver como que está essa a corredentada, a sujeira, a contaminação vai tirar o radiador para lavar vai tirar tudo vai desmontar a frente aqui ó vocês vão ver essa frente aqui o menino chinês vai dar o show dele que vocês sabem quando ele garra na orelha do S10 qual que você prefere China? Hilux S10 ou Triton? tem que preferir tá ó politicamente correto tá certo aí o que acontece? vamos desmontar aqui e vamos lavar tudo quando tirar essas peças aqui vocês vão acompanhar as peças removidas e vamos fazer uma revisão beleza? então esses sabidões de teclado aí quando vocês falarem para alguma pessoa alguma loucura dessa que vocês ficam ouvindo se der errado vocês bancam tá? se der errado aí você tem que bancar porque fica dando conselho aí e quem mandou trocar a corredentada foi o dono do carro e eu conheço o sistema bruto aqui de Sinop vamos tirar fora essa correia daqui a pouco a gente vai ver como é que ela está e a gente vai falar assim chegava a 200 mil 180 não sei o caminhonete está com 90 e quase 100 esse caminhonete aí 90 e alguma coisa quase 100 beleza? então vamos lá então moçada começando a desmontagem aqui para fazer uma revisão na parte de correias e limpeza do radiador S10 2018 moçada vocês já querem modelo novo tá? daqui a pouco chega o S aí a gente já confere muito bem pessoal está aqui a desmontagem do frontal desse motor certo? essa caminhonete está com 90 mil quilômetros como eu tinha que mexer em tensor de correia e correu motriz o cliente falou assim troca a dentada já para mim beleza? e aí vamos aproveitar e aplicar o protocolo AG aqui um inscrito me perguntou dicas de lavar motor de S10 olha essa dica aqui para você que perguntou olha aqui tudo vedado de plástico plástico aqui estopo aqui estopo aqui plástico lá plástico aqui pega um saco de lixo sacolinha coloca netão não pode netão compra um plástico um polímero sintético da NASA netão porque você fica feio esse negócio dá o dinheiro meu jovem dá o dinheiro cara pelo amor de Deus existe uma coisa chamada praticidade existe algo chamado pragmatismo entendeu? às vezes tem que fazer algumas coisas que dão certo entendeu? isso não é errado fazer isso aqui beleza? então por favor então está aqui feito agora a pergunta que eu te falo essa correia dentada aqui moçada toda remanchada nas costas aqui ela aguentaria 200 mil quilômetros? está com 90 certo? está com 90 não tem mais nenhuma letra certo? não tem mais nenhuma letra na correia nada está bem marcado os dentes olha aí os dentes bem marcados olha aí eu faço uma pergunta eu te faço uma pergunta aguentaria mais 100 mil quilômetros? ou 240? está com 90 olha a sujeira que tinha dentro aqui eu quero mostrar a sujeira moçada para ilustrar o uso se não pense olha a sujeira que tinha aqui será que a GM ela viu ela contemplou essa sujeira no projeto da troca da correia dentada? certo? olha aqui olha aqui olha aí olha aqui essa sujeira aqui moçada olha essa sujeira o uso sinopense olha aí você acha que uma correia dentada dentro dessa terra aqui aguenta 200 mil quilômetros certeza então você quem ia falar isso você manda o cliente manda uma declaração aí já coloca a sua casa o seu carro como garantia e declara que ele pode andar beleza? Zé Frisinho do do teclado aí gente vamos lá falando em praticidade Netão mas no manual fala 240 mil aí você fala o seguinte você anda até 240 mil arrebenta a correia estoura o cabeçote você processa a General Motors é? nossa sabe você hein sabe? aí você vai ficar esperando você vai ficar com a caminhonete parada 20 anos um processo do Brasil com uma grande corporação como essa recorrendo 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 você vai esperar ou você vai mandar arrumar um motor vai gastar 20, 30 mil e vai pra justiça e vai pra 20 anos pra receber ou você prefere fazer uma preventiva com 100 mil quilômetros 90, 100 certo? gasta um 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 ínfimo uma um como é que é? uma uma fração desse valor do cabeçote e tem a caminhonete pra você trabalhar o que as caminhonetes trabalham produzindo se paga tranquilamente se paga tranquilamente então o que eu quero falar pra vocês aqui é que a praticidade a prática nos ensina que algumas coisas você tem que umas coisas você obedece o manual outras coisas você se adapta a sua região olha que é dentado aí cheia de terra eu mostrei aqui pra vocês cheia de terra vira um esmeril borracha com terra com a polia beleza olha as outras peças da correia aqui os outros componentes os outros conjuntos olha a tampa olha como está essa tampa aqui olha aí olha isso aqui isso aqui dentro da correia ali gente olha aí olha só esse aqui é o o Sinopense a gente conhece e como eu falei pra vocês se uma correia dentada de um carro que eu dou manutenção arrebenta o cliente vai pra cima de mim e eu vou falar pra ele que o Zé Frisinho da internet falou que pode rodar entendeu olha a hélice olha só essa hélice aqui olha isso aqui olha isso aqui olha aí o que que é isso gente mas o Zé Frisinho da internet garante certo beleza então aqui moçada existem situações regionais que você precisa se corrigir beleza deixa eu ver se o radiador já tá no o radiador já começou a lavagem do radiador o radiador dela aí tava também tudo podre tava tudo entupido de sujeira eu tava falando com o inscrito do Rio de Janeiro agora ele quer fazer o motor da 5L dele tava comentando agora com ele que ele queria um pré-orçamento beleza gente então olha lá olha lá deixa eu tirar aqui pra vocês olha isso aqui olha aí vou deixar essa terra aí tá vou deixar essa terra aí por mais cento e tantos mil quilômetros porque o Zé Frisinho do teclado falou que pode beleza galera então é isso aí agora vamos aplicar aqui o protocolo águia de correia dentada nesta S10 e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Protocolo Águia pronto. Olha aí, moçada. E agora? O que é que vocês me falam? Olha que beleza. Cadê aquela terra rosa que estava ali? Tinha um caminhão de aterro aí. Nessa polia. Olha aí, moçada agora. Vocês estão vendo? Aí o que acontece? Agora sim eu falo que essa correia dentada aguenta mais 100 mil quilômetros. Agora aguenta. Correia dentada vai ser colocada nova. Tensur novo. Aí já está o tensor aí. Olha a trava dele aí. Está vendo? Tipo uma trava de granada aí. Tudo novo. Serviço Top Gun. Aproveitou e deu um talento no motor. O motor devidamente protegido ali com os plásticos das partes mais sensíveis. E como eu expliquei num vídeo, não direciona o jato do esguicho em nenhuma parte do motor. Sempre o esguicho com o leque aberto. Vocês sabem ali, no bico do esguicho ali tem uma regulagem, né? Então vocês abrem aquela regulagem ali e deixam sempre com o leque aberto, beleza? Correia dentada nova. Olha que beleza de correia dentada. Nossa, olha aí, ó. Lonada. Show de bola, né? Então é isso aí. Então esse aí é o serviço Águia. Protocolo Águia de Troca de Correia Dentada. Tem um Zé Frizinho, cabeça de abóbora, que fala que tem que trocar a bomba d'água. Ah, Zé Frizinho, vai dormir, vai cara. Vai dormir ou você acorda. Ou você não dorme ou você está dormindo. Das duas uma. Mas você tem problema de sono, tá? Pelo amor de Deus. Moçada, eu estou falando desse... Desse... Desse Zé do Teclado aí, por causa do quê? O Zé Teclado. Agora o Zé... Não, o Zé da Vene, né? Aí ele, moçada. Menino chinês. Filho de Dona Sarai. Está melhorando aí, menino chinês. Retomando o raciocínio que eu estava falando. Por que eu estou mostrando aqui a realidade de Sinop da Correia Dentada? Porque teve um Zé da Vene. Um Zeba. Não, não um Zeba. É um cara... É que as pessoas, elas... A opinião que você tem do mundo é uma confissão de caráter. Aí ele, num vídeo de troca de Correia Dentada de S10, ele falou... Ah, essas mecânico, usou palavras pejorativas, o dono não lê o manual, essa Correia é para trocar com 240, 200 mil quilômetros. Negócio assim. Aí eu estou mostrando aqui, esse é um elétrico de 90 mil. Ele falou, troca a Correia Dentada. Olha aí. Vocês acham realmente que aquele cascalho lá dentro da Correia Dentada, lá dentro do compartimento, ia aguentar mais? Quantos quilômetros vocês acham que aguentariam? Fala a verdade. Então, Zeba. Ô, Zeba. Quando você fala, você duvida da integridade das pessoas, você está confessando o teu caráter, beleza, meu jovem? Então, moçada. Está aqui, ó. Serviço prosseguindo. Correia Dentada nova no ponto. Sensor. Tudo top-gang, beleza? Mas isso, como eu já falei em outros vídeos, isso é a coisa mais normal do mundo, né? Se nós temos 95% de pessoas boas nesse canal, tem 5% de Zeba. Sempre tem Zeba de todo jeito, beleza, moçada? É isso aí. Combinado? Aí eu pergunto pra vocês. Vocês preferem protocolo águia com 100 mil quilômetros ou espera a opinião do Zeba com 240 para tentar a sorte da justiça processando a Chevrolet? Hum? Chevrolet S10. Correia Dentada montada. Pronta no protocolo águia. E essa aqui, ó. Teve ainda a troca da correia motriz. Vocês estão vendo aqui, ó. Correia motriz e o tensionador. Está vendo? Bem aqui, ó. A correia está aqui, passando aqui. E o tensionador está bem aqui, ó. Certo? Muito bem, moçada. Vocês viram, vocês acompanharam o protocolo águia. Olha aqui. A limpeza do sistema. A frente do motor. E essa é a nossa forma de trabalhar. Certo? Muito bem. Como eu falei pra vocês durante o vídeo, existem algumas pessoas que elas extrapolam. Existem alguns limites que as pessoas não podem ultrapassar. Isso serve pra sua vida. O limite do respeito não pode ser ultrapassado. O limite da consideração ou da falta dela não pode ser ultrapassado. Existe um ditado que fala assim. Os pássaros podem até voar sobre a sua cabeça. Mas eles não podem fazer nígios. A pessoa pode até desrespeitar de você uma vez ou duas. Mas isso não pode se transformar em uma prática. Você leva isso num momento de raiva, alguma coisa. E depois você tem que enquadrar. É o caso de alguns, com zebas, alguns babacas que estão comentando aí. Que querendo teimar com o serviço que é feito aqui regionalmente. Vocês estão acompanhando os bastidores de oficina em Sinop, no Mato Grosso. Eu digo isso todo vídeo. Certo? Essa caminhonete aqui, com essa quilometragem, você acha daquela forma que estava ali a correia. Iria aguentar mais quantos quilômetros? Fala aí nos comentários. Quantos quilômetros aguentaria essa correia daquele jeito que estava ali? Que eu mostrei pra vocês. Aquele monte de cascalho dentro do compartimento da correia. Fala pra mim. Todo mundo sabe que a Amarok teve problema de correia dentada. Porque ele entrava terra dentro. Gente, quando entra terra, quando entra o fator sujeira, contaminação. Toda a previsão de manutenção é comprometida e deve ser revista. Ponto. As pessoas que ficam atrás de teclado, que não sabem nem o torque, não sabem nem pra que lado soltam o parafuso. Ficam com esse tipo de babaquice. Essa que é a verdade, babaquice. Beleza, moçada? Então é isso aí. A S10 está aqui. Vocês viram. Não está nem com 100 mil quilômetros. Está com 90. Deu problema na correia motriz. Aí o cliente falou, aproveita e troca a correia dentada. Eu falei pra ele, Mauro, não está na hora. Ele falou, não, faz um serviço só. Porque eu não quero parar essa caminete. Novamente daqui 2, 3 meses, trocar essa correia dentada. Já vou parar hoje, já faz tudo. Beleza? Então é isso que eu tinha que falar pra vocês, moçada. Caminhonete pronta. Baba de águia, que agora vocês sabem que é branca. E eu preciso de alguém aqui. Deixa eu ver quem vai dar um apoio tático aqui pra dar partida nessa caminhonete. Vai eu mesmo. Está todo mundo agarrado na orelha num serviço ali, moçada. Vai eu mesmo, então. Vou dar partida nela aqui. Não, pera aí. Só que tem que acelerar, né? Cadê? Deixa eu arrumar alguém aqui. O Diogo. O Diogo está por aí. Aí vem o desespero Machucando o coração Vamos esperar o Diogo chegar ali, moçada. Vamos escutar a melodia. Vocês querem escutar a melodia, não é isso? Tem que encerrar com a melodia. Beleza? Então fala o seguinte. Essas pessoas aí que estão falando que não trocam óleo de câmbio automático. Você que não trocou óleo de câmbio automático porque escutou o conselheiro Zeba. Fala aí, Miguel. Qual o herói que é esse? O Dedé Herói. Ah, é o Dedé Herói? É esse o Dedé Herói. É esse aí, sou eu? Que top, hein? Não. Eu sou um super-herói? Isso, eu sou um super-herói. E aqui é o Sous-Train. E aí é você também. Muito obrigado. Jogão! Jogão! Então é o seguinte. Quando você... O Paulo tá cantando. São Paulo é o seguinte. Se você quer ouvir os conselheiros de teclado, conselheiros de Facebook sobre quilometragem de peças, sobre não troca de óleo de índio de câmbio automático, quando essas peças derem problemas muito mais sérios, aí você anota o nome dele para você ligar para ele. Ô rapaz, lembra que você disse isso? Pois é, estragou aqui agora, você vai apagar o conserto? Beleza? Aquela conta que eu falei, moçada, aquela conta. Você vai esperar essa corredentada arrebentar, estragar o cabeçote e vai processar a Chevrolet? Você tem certeza que você ganha? Você tem certeza que você ganha o processo contra a Chevrolet do Brasil? Ou a General Motors Corporation? Não ganha, gente, não ganha. Tem que ter um laudo. Qual é o engenheiro mecânico que vai querer assinar um laudo contra a General Motors do Brasil? Qual? Qual o promotor que vai querer processar a General Motors do Brasil ou a General Motors Corporation? Gente, eu estou falando para vocês da coisa prática da coisa. Eu não estou dizendo que isso é certo. Eu não estou dizendo que é certo. Inclusive, eu acho isso muito injusto, inclusive. O que eu estou dizendo é que a vida é assim. É a natureza humana. Eu não estou dizendo que eu aprovo esse tipo de situação também. Não, não aprovo. Eu acho, inclusive, incorreto. E sabe aquele filme Clube de Luta? Naquele filme lá, tem uma parte muito interessante, bem no começo do filme, quando o cara está fazendo uma perícia num carro que pegou fogo. Ele fala bem assim. A indústria automobilística descobre um defeito no carro. Como é muito caro consertar aquele defeito em várias unidades, elas deixam os carros defeituosos. Deixam os carros defeituosos. E as pessoas que, porventura, reclamarem daquele defeito, ela vai brigar na justiça, que fica muito mais barato do que consertar todos aqueles carros que estão no defeito. Então, recalho, gente, geralmente vem com ordem jurídica para ter recalho. Está naquele filme, A Arte Imita a Vida, na minha opinião. O nome do filme é Clube da Luta, com o Eduardo Norton e o Brad Pitt. Filme muito bom, viu? Filme muito bom para você entender algumas coisas da vida. Beleza? Então, pense na sua tranquilidade. Quanto vale a sua tranquilidade? Combinado? Aí, moçada, vamos lá. Vamos escutar agora a melodia desse motor da Ranger, moçada. Ranger não, pô. S10. Se eu falei Ranger até agora, vocês me desculpem, tá? S10. Partida! S10. Minha moça senhora! Minha moça senhora! É muita melodia! Olha a lambança aqui, meu sabe? Engançou aqui esse fio, olha aqui. Levei o fio aqui. Voou a espuminha aqui, ó. Será que vai achar essa espuminha? Essa aqui é a realidade. Vocês viram aí? Vocês viram aí? Fora a espuminha aqui do microfone. Enganchou lá na abraçadeira. Precisamos de um microfone sem fio. Para fazer vídeo de mecânica, senão não dá. Muito bem, moçada. Essa aqui é a realidade do uso dessas caminhonetes em snop. Certo? Vocês viram aí agora. Cada... Acha um mecânico de confiança e faça o que ele indicar para você. Principalmente quando ele mostra. Quando ele mata a cobra e mostra o porrete aí. Beleza? Com essa belíssima melodia do motor, desta S10. Se eu falei ranger durante o vídeo, é S10, tá? Pelo amor de Deus. A gente encerra mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. É isso aí. Já se inscreveu no canal? Já deu like no vídeo? Dá essa força para a gente aí, beleza? Dá essa força para nós aí. Tamo junto. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, lhe abraço. Ô, Flash Negri. Eu tenho que puxar a água, e agora? Não, depois você puxa. Por que quem manda aí? Ô, ô, ô. Alguém filma aqui. Merca nenhuma. Mas não era para fazer vermelho aqui? Você viu a foto? Eu fiz a foto. Flash Negri, faz o seguinte. É. Faz um gabarito ali com a caixa de filtro. É 110. Faz um gabaritinho. 110. 110. Vai. Logo no 110. Aí você pega. Você pega o número 110. E... E... Pisa lá na frente de frente. Não tem um do direito de dentro. Ela não atou. É nem que ela chama. Tem que ser um gabarito. Mas tá atuando, hein? É. Tem que ser um joão. Se inscreva no canal.